A Clarice tinha me dado, há muitos anos atrás, um quadro espontaneamente. Eu sabia que ela pintava, mas isso ficou um detalhe à parte. Um dia ela chegou para mim e disse, Nélida, esse quadro é seu de presente. Eu quero homenagear seu romance, Madeira Feita Cruz. Madeira Feita Cruz. E era um quadro que eu tenho aqui, como se fossem assim, o Cristo, três cruzes, a Madeira Feita Cruz, três cruzes. Como se fosse o Cristo no meio e as laterais, os ladrões. Porque é importante dizer que a Clarice, nos últimos anos, sentia uma profunda atração pelo Cristo. Ela não dizia Jesus, era pelo Cristo. Os anos se passaram e já após a morte dela, muitos anos recentemente, havia um leilão. Eu já tinha um quadro de Clarice. Eu não tinha essa veleidade de ter que possuir um quadro de Clarice. Mas eu fiquei angustiada. Porque eu pensei, meu Deus, a essa altura da vida, eu não posso permitir que um bem de Clarice, feito com as suas mãos, esse quadro possa ir para uma casa estranha, para um país longe do Brasil. Ou seja, extrair um patrimônio brasileiro de nós, ir para um outro país. O que eu sabia é que despertaria o interesse, sobretudo nos Estados Unidos, que teriam condições financeiras de adquiri-lo. Eu fiquei com essa angústia alguns dias antes. Falei com um grande amigo meu, advogado, amigo Roberto Albuto. Eu disse, Roberto, eu quero esse quadro. Eu não posso aceitar que Clarice vá para uma casa estranha, mesmo no Brasil, mesmo no Rio de Janeiro. Eu disse, mas nem ideia. Como é que vai ser? O lance inicial era pequeno. Eu disse, não, Roberto, você vai, porque eu não quero aparecer, por várias razões, imagino que vocês possam imaginar quais sejam, entendeu? E a gente se comunica por telefone. E eu soube também, antes que esse quadro pertencera ao Otran Dourado, oferecido por Clarice a ele, a Otran. Aliás, o Otran Dourado foi o único homem que praticamente entrou no hospital. Não, porque depois eu botei, eu contratei uma pessoa e ninguém entrava para filmá-la, para fotografá-la, nada. Ela foi preservada na sua integridade moral, física, né? Muito bem. Então, morrera a viúva do Otran e ela, então, os filhos puseram um leilão. Eu sabia disso. A imprensa me localizou e quis que eu dissesse a quem pertencia. Eu disse, eu não sei. Muito bem. Então, deu-se o leilão. O leilão foi uma coisa agônica, agônica. Eu não sei se você já participou de um leilão. A sensação que você tem que você está num cavalo alado, um pegaço, que... ...tórios humanos e físicos, geográficos. E, bom, tudo é possível. Eu comecei a avançar, avançar. Eu não posso dizer a vocês o que eu fiz. O coberto disse, Nélida, Nélida, como é que está agora? Perdemos. Avante. Eu só dizia avante, aquela famosa frase. Avante. Eu fui tomada por um furor, uma defesa da honra da Clarice, que foi um desastre para mim, maravilhoso, mas foi um desastre financeiro. Não vou lhe dizer por quanto ficou, mas ficou uma fortuna. Eu passei, eu venci o... Sabe quem? Venci americanos, vários, e venci, sobretudo, Itaú. Você já pensou vencer o Banco Itaú? Pois venci. E aí o quadro ficou... Aí souberam que eu que tinha adquirido. E hoje está em minha casa, eu quero ver se mudou, a moldura é uma coisa maior, e quero convidar alguns amigos, entre poucas pessoas, Marina. Só aquelas pessoas que estiveram muito ligadas à Clarice, que são, em verdade, poucas, porque Clarice era de muito poucas amizades. Ela era muito reclusa, muito fechada. Clarice Lispector tentou esse quadro e deu para Imortal, e a minha amiga, Nélida Pinhon. Clarice Lispector. E essa ela comprou no leilão. Você vai filmar uma coisa que eu nunca deixei... Ah, vou filmar uma coisa que ela nunca deixou ninguém filmar. Fala. Aqui em casa. Fala. Eu não deixei ninguém filmar. Só Narcisa. Só Narcisa. Que ela é minha protetora agora. Olha aqui. Eu sou protegida da Imortal Nélida Pinhon.